Olá! Hoje eu vim trazer uma novidade para você da Visutec. A nossa nova plotter de recorte está nessa caixa e eu quero te mostrar mais detalhes sobre essa máquina. Mas antes eu vou já te ensinar a montar a nova plotter de recorte V1380CCD da Visutec. Então vamos começar e primeiramente você precisa tirar a máquina da caixa. Processo simples, basta apenas retirar a máquina e todos os acessórios. Essa é a nossa nova plotter de recorte V1380CCD com câmera que faz a leitura para corte de contorno muito mais rápido. Te ajuda também a ter mais precisão nos seus cortes. E hoje, antes de te mostrar a máquina funcionando, eu vou montar ela para que você conheça e saiba ainda mais como é fácil e simples de montar e instalar essa plotter de recorte. Então bora ver. Aqui na caixa nós temos os seguintes itens. Um pendrive, cabo USB de conexão, DVDs com mídias de instalação, um kit com duas lâminas extras, cabo de energia, cabo serial e os parafusos para montagem dos pés. A gente já vai tirar esses parafusos que são os primeiros itens que nós vamos precisar. Pessoal, e agora que a gente já tirou tudo da caixa, tá tudo pronto, nós vamos pegar os pés. Você sempre vai pegar essa peça, que é a parte lateral do pé e a base do pé. As borrachas viradas para baixo, no caso, e nós vamos montar assim. Então tem os dois furos aqui, tanto na base quanto no pé, na lateral. A gente vai usar os parafusos para fixar as peças assim. Fixando assim, você já tem que fazer esse processo dos dois lados. É mais fácil de parafusar. A gente pode passar o parafusos primeiro. Achar os rumos e começar a rosquear com as mãos. E agora, a máquina acompanha uma chavinha, para a gente fazer o aperto com mais facilidade. Então, depois de apertar com as mãos até o máximo que a gente conseguir, pode fazer o aperto com a chavinha. Já que a gente já montou os dois pés na nossa plotter de recorte, a gente tem que colocar eles junto com essa barra, que é a barra que fica fixando eles um ao outro. Então, basta a gente sempre posicionar com essa parte virada para fora, colocar a nossa barra ao centro. Para fixar a barra, nós vamos usar os furos que tem aqui na lateral, junto com esses furos na ponta da nossa barra, e os parafusos que acompanharam o kit. Agora, a gente pode colocar e posicionar aqui o nosso rolo de mídia, que é o suporte de mídia. Já posicionou. E podemos botar a plotter no chão. Eu só vou colocar o pedestal no chão, para a gente colocar a plotter aqui em cima. Agora, vou chamar aqui o Pedro para me ajudar. Nós vamos levantar a plotter e posicionar. Ela tem dois pezinhos de cada lado, para que a gente encaixe aqui no pedestal. Vamos lá, Pielo. Levantamos. Vamos colocar aqui com muito cuidado os pezinhos. Agora que nós já montamos a nossa plotter, vamos primeiro remover aqui essa fita. Sempre verifique isso, para que o carro não fique travado no momento de ligar a máquina. Removemos a fita que trava. E podemos arrastar os pinch rollers, são essas pecinhas pretas, espalhando-os pela máquina. Claro, vamos sempre evitar de posicionar nessa região amarela e nessa outra região aqui, que são as regiões de divisa. Feito isso, vamos ligar o cabo USB na lateral da máquina. Após encaixar o cabo USB, vamos encaixar o nosso cabo de energia. Ele fica nessa lateral da máquina. Por último, sempre verifique se a sua máquina já veio com uma lâmina inserida. Se você tiver uma lâmina aqui, já pode trabalhar. Se não tiver nenhuma lâmina, você pode usar uma das lâminas presentes no kit, que acompanha a sua máquina. Essa foi a montagem da nossa plotter de recorte V1380CCD, corte e contorno utilizando leitura por câmera. Acompanhe nos próximos vídeos como instalar o software e como operar essa máquina, fazendo cortes e contornos com muita facilidade e muita qualidade. Até logo!